É um grande milagre Vem neste altar Revestido de humanidade Como o pão e o vinho Transformados neste altar No teu corpo e o teu sangue, Senhor Vem pra transformar o meu viver Quero receber-te em meu ser Faz em mim tua obra Faz morada em meu coração E onde eu possa ir Que eu seja a tua presença sem fim A tua graça em mim, Senhor É um milagre de amor Teu corpo e sangue Se unindo a mim É um mistério de amor A tua graça em mim, Senhor É um milagre de amor Teu corpo e sangue Se unindo a mim É um mistério de amor O que eu quero dar-te é gratidão Pois não há um amor tão grande assim Que me amou E nos amará até o fim Que se deixe encontrar Basta eu querer Basta eu querer Me entregar A tua graça em mim, Senhor É um milagre de amor Teu corpo e sangue Teu corpo e sangue Se unindo a mim É um mistério de amor É um mistério de amor A tua graça em mim, Senhor É um milagre de amor Teu corpo e sangue Teu corpo e sangue Se unindo a mim Se unindo a mim É um mistério de amor É um mistério de amor É um mistério de amor Legenda Adriana Zanotto